Maranata, o Senhor vem! 27 de abril, uma vida dupla. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3 Nada é mais necessário em vossos trabalhos do que os resultados práticos da comunhão com Deus. Devemos mostrar em nossa vida diária que temos paz e descanso no Senhor. Essa paz no coração reesplandecerá na fisionomia. Imprimirá a vós uma força persuasiva. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao albreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se deve revelar uma vida não em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É-lhes necessário experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante dEle, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10 Este é o trabalho eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai-vem da multidão e a atenção das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Receberá nova dotação de resistência física e mental. Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que tocará o coração dos homens. Muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com demasiada pressa. Compassos precipitados apertam-se ao atravessar o grupo dos que têm a adorável presença de Cristo, detendo-se possivelmente um momento no recinto sagrado, mas não para esperar conselho. Não têm tempo de ficar com o Mestre Divino, e com seus fardos voltam eles a seus trabalhos. Estes trabalhadores nunca poderão alcançar o maior êxito antes que aprendam o segredo da força. Devem dar a si mesmos tempo para pensar, orar e esperar de Deus a renovação da força física, mental e espiritual. Precisam da influência enobrecedora de seu espírito, recebendo-a a animar-se-ão de uma nova vida. O corpo exausto e o cérebro cansado será refrigerado, e o coração oprimido será aliviado. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 O Senhor Vem O Senhor Vem